Nesta quarta-feira, o terceiro episódio da série Piauí que dá gosto mostra que a transição da agricultura química para a agricultura biológica já é uma realidade no estado do Piauí. Vamos acompanhar? Após os contratempos iniciais, foi hora de se mover e começar a buscar tecnologias e genéticas de sementes que melhor se adaptassem ao solo do nosso Piauí. Afinal, a criatividade surge mesmo em tempos de dificuldade. Com a abertura dessa fronteira agrícola aqui, migrando para a agricultura empresarial começa a vir empresas de maquinário, começam a vir empresas de peças, emprego também geração de emprego, a gente viu também que a gente veio para cá hoje nós temos aí diretamente 12 pessoas que trabalham com nós, todos daqui da região também. E a estrutura toda tem que se formar, né? Pessoas que vêm de fora trabalhando agro também, é aluguel, é hotel, é melhorias assim na parte de transportes, né? É inegável a responsabilidade dos produtores nesse processo de desenvolvimento, até mesmo no que diz respeito às técnicas que ainda hoje são aplicadas para o cultivo de produtos como soja, arroz, milheto e muitos outros. Hoje você pega as fazendas, tem fazendas que tem 500 funcionários, né? A gente tem na faixa de 100 funcionários. E isso aí é desenvolvimento para a cidade, né? Para o comércio em geral. Então o agronegócio, ele movimenta hoje o comércio de Bom Jesus. E isso faz com que novas empresas, novos desafios também venham para a região, né? Tanto medicina, não só no agro, mas a questão da medicina também está melhorando, porque realmente precisa, né? Porque a cidade, ela foi tomada por essa questão do agronegócio e as pessoas hoje, elas têm um poder adquisitivo bem melhor, porque a fonte de renda, ela não gera só lá em cima, porque a cidade também é movimentada com o agronegócio. Foi apenas a partir da prática e do estudo do nosso solo que foi possível adaptar a forma de plantio. Isso porque era necessária uma preparação diferenciada, que possibilitasse o maior aproveitamento da terra. Com o tempo, aí começou aqui também a desenvolver alguns centros de pesquisa, né? Que hoje tem alguns bem atuantes aqui na região, né? E esses centros de pesquisa começam a trazer os multiplicadores de material, né? As sementeiras para cá. E cada vez mais, assim, tem muitos... Hoje eu não sei nem dizer quantas variedades tem testadas aqui na região, né? Então, e tem, deve ter umas 15, 20 materiais de soja, né? Hoje, né? Altamente produtivos, né? Por esse tipo de melhoria, né? Tu pega aí um exemplo de produtividade, né? A gente chegou aqui em 2001, na primeira colheta nossa, a gente colheu 45 sacos por hectare. E era uma produção considerada razoável, né? Hoje a gente tem aí alguns tetos, né? De 90, 100 sacos já por hectare. E o futuro agora aponta para a biosustentabilidade. Com o uso dos biodefensivos, as plantações conseguem crescer fortes e sustentáveis, preservando a fauna e a flora local. Hoje em dia, na agricultura brasileira, ela está migrando daquela agricultura química para uma agricultura mais biológica. E nessa visão, que é um mercado bilionário, que as cifras são bilhões, as empresas já estão ligadas nisso e fazendo essa transição. É muito importante as fazendas usarem os bensumos. E hoje, já é uma realidade no Piauí, as fazendas trabalharem com o uso biológico. Um exemplo é a inoculação da soja. Com o brado risóbio japônico, já é um produto biológico, que é um ser vivo. Então, outros produtos para início de tratamento de semente, já existem vários elementos. O bacillus subtilis, o bacillus amilolico, que é fácil. O tricoderma, que é um fungo totalmente polífago e saprófita. Então, ele já come o resto de cultura, já disponibiliza os nutrientes para a raizinha da semente que está nascendo. Então, hoje a gente já tem produtos biológicos para todas as fases do cultivo. E com isso, a gente consegue trabalhar biologicamente o solo, a planta e as colheitas. Hoje, já tem um vasto conhecimento técnico, agronômico, científico, e para manejar, tanto no cultivo, lavouras, como também em pastagem, para a pecuária, para a questão animal também. Atualmente, muitas empresas já estão passando pela transição do uso de defensivos químicos para os biológicos. Um movimento importante para a preservação ambiental, além de compensar financeiramente. Esse trabalho que a gente faz de consultoria, de trazer os biossomos para as fazendas, a gente tem um foco na praga ou na doença. E aí a gente consegue preservar a fauna local e não atingir os outros insetos que não são alvo. E com isso, a gente cria um equilíbrio melhor no controle de pragas e doenças. Com tantas inovações, é em meio a essa cultura do agronegócio, chegada de tantas pessoas novas e de diferentes vivências, que Bom Jesus cresce também em arte. Mas isso já é assunto para o nosso próximo episódio.